A nossa dica de produto de hoje, nós trouxemos para vocês conhecer a nova coleção de tecidos natalinos que a Selva já está se antecipando. Aí você pensa assim, nossa, mas Natal está tão longe. Não, Natal está bem perto. Para quem faz artesanato, em geral, no mês de julho já começa a fazer, na verdade, algumas pessoas, quando terminam o Natal, já começam a comprar coisas para fazer o próximo ano. Então, hoje nós trouxemos para vocês conhecer a nova coleção da Círculo de tecidos natalinos, que estão maravilhosos. A Círculo tem feito muitos tecidos diferentes, as cores, a textura do tecido, a qualidade está maravilhosa. Então, hoje nós trouxemos para vocês conhecerem alguns. Nós vamos começar falando sobre esse aqui, que foi a maior sensação, né, que a Círculo, uma das coisas que a Círculo fez, que foram o tecido de avental. Aqui deste lado já vem o molde do avental. Aqui vem o bolso, né, que você pode estar colocando, se você quiser. Vem também a luva. Olha aqui, que coisa mais linda. Vem as tiras, as tiras para você fazer a alça, tanto, né, da parte do pescoço, quanto a parte da cintura. Aqui vem as tirinhas. Já vem o tamanho real. Aqui vem as luvas. E aqui vem uma barrinha de tecido que você pode estar confeccionando o pano de prato. E aqui do lado, vem esses desenhos aqui, que você pode estar fazendo ou um jogo americano, ou você pode fazer um quadrinho. Dá para você fazer várias coisas. Olha que legal. Então, esses aqui, tá muito fácil, né, muito prático para você estar fazendo, né, para você que já costura, que já tem uma noção de costura. Então, as clientes, né, estão amando esse tipo de tecido, né, que chegou aqui na selva. E, então, esse de Natal, ele está bem sugestivo. A única coisa que você, né, precisa fazer, no caso aqui, é recortar. Algumas pessoas gostam de estar fazendo ele duplo. Então, pode colocar atrás ou um tecido liso, ou um tecido estampado, né, combinando, né, com a estampa. A luva, você tem que comprar a manta, né, a manta para colocar dentro da luva, entre um tecido e outro, né, para você não queimar a sua mão. E o avental, também tem algumas pessoas que preferem o avental mais encorpado. Então, geralmente usam a manta, a manta poli, a R1 ou a R2. Esse aqui é um outro modelo de avental. Olha que fofo esse também. Bem discreto, né, com a estampa. Olha que legal. Aqui vem as duas luvas, vem o pegador de panela, que você pode estar fazendo. Vem esse bolsinho aqui, que é do avental. Esse já vem com menos peças. E vem as alças, que tá lindo também. Olha que coisa linda. Essa tampa tá maravilhosa. Aqui nós temos os jogos americanos. Olha que legal. Já vem o tamanho real de um jogo americano. Esse aqui é um pedaço que já vem com duas estampas diferentes na frente, né, e duas atrás. Todas são diferentes. E nessa parte aqui de baixo, vem as barrinhas, que você pode estar confeccionando os paninhos de prato. Olha que legal. Ou se quiser fazer o porta-copo também, pode estar recortando e fazendo o porta-copo pra combinar com o jogo americano. A única coisa que precisa fazer aqui é comprar um tecido, né, pra colocar na parte de trás e uma manta. Então tá lindo, né? Já vem as cores combinando. Olha esse também, que coisa mais linda. Olha a estampa. Aqui, né, vem do nascimento de Jesus. Olha. O jogo americano. Aqui vem do anjo. Então vem quatro estampas diferentes. Também vem o barradinho aqui na lateral, que você pode estar aproveitando também pra fazer um paninho de prato. E esses jogos americanos aqui, aqui na selva a gente confecciona também o jogo americano. Então você que tem a dificuldade, né, de estar tendo costureira ou de fazer, pode estar trazendo aqui e fazendo um orçamento com a gente pra ver quanto que fica esse tipo de serviço. Então aqui nós temos dois tipos de tecidos com jogo americano que já vem pronto, né, pra você estar confeccionando. Esse também é um que pra você pode fazer a almofada, quadrinhos. Olha que lindo. Pode dar de presente pra uma criança. Pode fazer uma aplicação no pano de prato. Pode estar recortando, né, e fazendo o aplique no patchwork. Que você compra também os quadrinhos assim. Esse aqui também é outra estampa. Olha que lindo. Esse aqui você pode fazer a almofada. Você pode estar fazendo o pano de prato. Pode estar aplicando. Pode fazer o quadrinho. Pode fazer sacolinha. E da mesma estampa deste, tá bem infantil, né, tá bem interessante e bem divertido esse. Você pode estar confeccionando também, ó, um quadro. Olha que legal. Pode estar colocando na entrada da sua casa, né, ou na sala, ou numa sala de criança. Por exemplo, as pessoas que dão aula pra criança, né, então é bem sugestivo esse daqui. Esse aqui, de um lado vem uma estampa e do outro vem outra estampa. Pra loja, pra vitrine. Fica bem interessante também esse tipo de painel. Olha esse também que lindo. Vem um anjo. Aqui vem o nascimento de Jesus. E vem um anjinho também aqui do outro lado. E as cores estão lindas, né. A combinação de cores perfeita. Nessa mesma estampa aqui que a gente mostrou, né, no quadro menor, vem um painel grande. Esse painel bem grande aqui, olha que lindo. Esse aqui tá bem interessante, né, pra empresas. Esse que quer colocar na entrada. As igrejas também, né, que gostam de estar confeccionando, né. Lembrando deste momento tão maravilhoso, né, Que é o Natal, né, que celebra o nascimento de Jesus. Então esse painel, ele está muito bonito. E você, né, que gosta de artesanato, né, Tem que correr aqui na selva, né, pra estar comprando esses tipos de tecido. Além, né, de acabar rápido, né, Que as clientes falam assim, mas já acabou? Então tem que vir logo pra comprar. Porque são poucos, né, os tecidos que ficam. Os mais bonitos são os que vão primeiro. Então, essa, né, foi a nossa coleção, né, de tecido natalino. Uma pequena parte que a gente trouxe pra vocês. E tem muito mais, né, aqui na selva. Então, você pode estar fazendo pano de prato, toalha de mesa. Tem cada tecido lindo pra confeccionar uma toalha de mesa pro Natal. Jogo americano, almofada, os panos de prato. Então, vem aqui na selva, né, conhecer a nova coleção de tecidos natalinos. Essa foi a nossa dica de produto de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.